Diziam que quando estavam torturando os prédios aqui dentro, a banda de música que ficava naquele prédio aqui do lado, ficava tocando aqui. Quando a banda de música estava tocando, nós sabíamos que estava havendo sessão de tortura. Então, vamos lá. Conta pra gente aqui o que que funcionava aqui, por favor. O que funcionava a sessão de gestão de justiça? Na minha época, o senhor Jorge I, eu era o responsável dessa sessão. Eu era da estação rádio da base, embaixo, na sua sala, aqui nessa direção. Nesse mesmo edifício? Nesse mesmo edifício. Então, o que funcionava essa sessão de gestão de justiça? Daqui, eu não sei o procedimento que era feito através desse sub-oficial. Mas todo mundo que vinha pra cá, com certeza eu teria que contar o que eu escrevi. Que era uma sessão de torturas aqui. Mas essa sala, especificamente, o senhor está se lembrando ou o senhor está falando de ser a base? Não, não está falando da base, não. Era realmente o que eu estou dizendo. Essa sala? Essa sala é uma sessão de tortura. Essa que lhe dá para a tortura. Isso. Lhe dá para a tortura. E quais instrumentos, o senhor lembra, o que o pessoal fazia? O que dava pra ver aqui era uma cadeira, um pouco de lixo. O que o senhor sabe disso? Por quê? O próprio prédio é um prédio. O senhor chegou a ver alguma atividade? Alguém, esse prédio é um prédio. Então, eu era o dedo ministro aí embaixo, eu era aí embaixo, o dedo ministro Gabayá. Eu era a sessão rádio da base. Eu que era responsável pelos rádios, entregue até da chegada dos presidentes militares e presidente de outros países. Eu que era responsável. Eu conhecia tudo. E o senhor via quem entrava e quem saía aqui dessa sala? Vi entrando. Saía no edifício. Eles tinham algum lugar para retirar as pessoas? Realmente, é difícil de responder pela senhora isso. O senhor via quem está machucado ou alguém do outro? De dia, é difícil isso. Mas a sala, o senhor reconhece a sala como essa? Ela era desse meu jeito? Tinha que ter uma indicação. Ah, não, era a parte imobiliária, não, só o... Era essa sala mesmo. Logo aqui, por aqui, por lá. Essa história, essa sala. Então, esse suboficial Jorge, o muito próximo está a ver com os seus. Esse suboficial Jorge era que ficava com ele. Era a pessoa responsável por essa aula. E depois, o que aconteceu na sua carreira? O senhor, você é uma pessoa que presenciava, o senhor teve alguma coisa, sofreu alguma punição? Glória. Sim, pois é. Então, a partir de quando, desde que o senhor protestou por isso, perguntou, por que o senhor sofreu alguma punição? A primeira punição eu sofri porque, como era responsável sobre o sobrevolo dos militares, do presidente, eu teria que entregar, na época, o presidente Geisel, que estava para chegar. Então, o meu chefe deu ordem que eu levasse as pressas à sala de tráfego militar, sobre o voo de um trânsito urgente, ultra secreto, para que o presidente ia chegar. E ele disse para mim, já está atrasado, já. Aí, esse tenente Agnaldo Bernardo Santos deu essa ordem, vai daqui da sala de tráfego, que é muito longe, ficou correndo. Só que já tinha os vidros no começo do filme, naquela época. Acho que foi o primeiro prédio a ter, eu fui lá. Quando eu entrei na pressa, para pedir o coordenador de operação, uma viatura para ir à torre Charles Gould, para entregar o Major Blanco, chegar lá e entregar o documento, porque precisava acionar os batedores do Exército Marinho Aeronáutico, os helicópteros com as pontas 50 para cobrir, a polícia fechar a estrada do Galeão e 24 Vivo fechar a entrada da ilha. E vinha a reportagem. Então, isso era um aparato muito grande, o presidente da época. Quando eu entrei na sala, eu bati de frente com o ministro, trombei no ministro, o Emi Campos de Ararico Maceio. Você não enxergava de fora quem estava lá dentro? Não vi. Não entrei e trombei. Era novo. Tinha 18 pessoas da velha, então eu estava forte. E deu uma trombada. O ministro entendeu aquilo como talvez uma tentativa de homicídio. Não sei o que ele entendeu. Sei que ele não deixava nem eu falar e eu com aquele documento na mão. E o presidente da iminência de chegar, porque o rádio, sobre o voo, ele controla o vento, taxeamento, aciona essas forças de segurança para o presidente militar. Então, estava na minha mão aquilo. E o ministro não deixava falar. E eu tentando falar e ele cada vez mais arrogante, o coronel Vácio Marcelo no balcão, subcomandante do lado dele, ninguém dizia nada. O ministro era um deus, né? Então, eu levantei aquilo e falei, presidente vai chegar. Aí ele falou, o que você está fazendo na minha frente aí? Quando você voltar, você está preso até que eu me lembro de você. Você vinha aqui de três meses, seis meses, às vezes de ano em ano. Aí eu consegui chegar ao quadrado de operações e ele falou, você se acabou de roubo. Aí a Kombi me levou lá e chegou lá o major, que matou o chave de golo. Falei, por que você está atrasado esse documento? Eu acabei de dar uma trombada no ministro. Na volta eu vou estar preso, não estava mesmo. E eu não sei quanto tempo eu fiquei na cela. Porque eu fiquei numa solitária. Eu não sei quanto tempo eu permaneci. A ordem do ministro é mesmo para mim, então. Só fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou do uso dessa sala para interrogatório de presos. Isso que ano era? Eu? É, quando o senhor testemunha... É, em 78. Mas ela certamente funcionava. O senhor, o que o senhor serviu aqui foi em 71, 88. Vamos lá. Vamos no cilindro? Vamos lá. E aí a gente passa direto para essa ideia. Eu conte para nós, né? Essa porta, que é a porta do Capitão Agnaldo Bernardo Santos, meu chefe. E aqui ficava o esteletipo, o esteletipo, o esteletipo, onde chegavam todas as informações, os rádios sigilosos, cifrados, SS, Delta Delta, JJ, todas as informações chegavam aqui. Daqui era distribuídas para toda a base, todas as unidades do Rio de Janeiro. E você trabalhava aqui e recebia essas informações? E aqui é que desapareciam os rádios, onde causou grandes problemas para mim e para os cabos e soldados que trabalharam bem o estudo. Para que os oficiais chegavam, pediam o rádio, o outro oficial intervinha da murro do balcão, da voz de prisão, porque o rádio sumiu. E o rádio, às vezes, que tinha informação importante ao comando da base, aos interesses do comandante da base. O Jair Domarão Asconselo, o cifrado, que sabia que aqueles grupos de letra, cada grupo de letra era uma palavra. Os SS, Delta Delta, era a rádio de prioridade. Então, daqui que saiam todas as informações e chegavam todas as informações. Inclusive sobrepresos, que vieram assim, chegavam aqui. Era aqui. Tudo em ordem também, para a busca e captura, informação de outros países, Suriname, Inglaterra, até na prisão do Vucro, que saiam daqui. Tudo saia daqui, aqui era o coração da base. O gabinete do ministro, mas entrava por fora, onde está essa sala aí, mas por fora. Aqui era o gabinete do ministro. É, por fora, por fora. Trava aí. Bom, aqui é o seguinte, aqui funcionava o presídio do Cisaé, ou do Cisa, dentro da base era do Caleão. Ninguém, nenhum de nós, tínhamos o poder ou o direito de passar nessas calçadas aqui. Nenhum de nós podia passar na calçada. Nós só podíamos andar por lá. Nós só andávamos por lá. Diziam que quando estavam torturando os presos aqui dentro, a banda de música que ficava naquele prédio aqui do lado, ficava tocando aqui. Isso, quando a banda de música estava tocando, nós sabíamos que estava havendo sessão de tortura. Diziam, os mais antigos, que era para os gritos não serem ouvidos. De que ano você está falando? 71. Os primeiros semestres de 71. Aqui, aqui era um portão de rifas, de treliças. Qual era o seu portão? Eu era capo. Aqui ficava um portão de treliças. Naquela parede, mais ou menos ali, ficava um sentinela paisano. Ele era tirado da tropa normal e ficava ali como um paisano. Cuidando da vigilância e do presídio. Os presos normalmente chegavam aqui e entravam... Esse calçamento ali existia, era diferente. Então, os presos entravam na mala dos carros, do Opala Cinco ou do Opala Beige. Ou entravam encapuzados nas viaturas da PE, nas viaturas da Marinha, nas viaturas da Aeronáutica. E eram levados para a direita, a gente perdia a visão. Quando os carros chegavam, e tinha outros carros lá dentro, porque o comandante entrava aqui, o brigadeiro entrava aqui, o coronel entrava aqui. Mas os carros paravam aqui e eles traziam alguns presos também na mala. E aí tiravam os presos da mala aqui. Várias vezes, nós vimos, muitos colegas viram. A base toda sabia que aqui funcionava um centro de tortura, que aqui tinham pessoas sequestradas. O senhor serviu aqui durante quanto tempo? Nove anos. De que ano até que ano? Eu entrei em 1º de janeiro de 71 e saí em 79. O senhor saiu em que condições? Eu fui considerado subversivo pela portaria 174. E tive meus exames, após aprovados, foram impedidos de seguir para a escola quatro vezes. E aí eu estava internado no hospital e eles me afastaram aqui no dia 13 e me afastaram. E aí eu estava internado ainda no hospital, no hospital central da aeronáutica. Eu estava lá e quando eu cheguei aqui, o tenente Amaral, na sessão que eu trabalhava lá embaixo, do meu lado esquerdo, falou, Bizeia, tu não entregou fardamento não, tua baixa já publicou. Eu com nove anos de serviço, quatro. Aí eu falei, tenente, eu não estou nem sabendo, ele me interrompeu e falou, cumpre e depois pondera. Aí eu tive que entregar os fardamentos e tudo e fui entregar. Depois de nove anos de serviço, eu andando na base para cumprir o desembaraço, que é uma ficha corrida que nós fazíamos aqui dentro. Deu 11 horas, 11 e meia, eu vim almoçar. O sargento responsável no rancho disse que eu não tinha direito a almoçar, porque a minha baixa tinha publicado. Eu fardado ainda, depois de nove anos. Falei, sei um dia de cadeia, sei ter faltado um dia. Eu nunca faltei um dia, mas eles colocaram na minha ficha os registros da portaria em 1704. Então, toda vez que eu era transferido de unidade ou qualquer coisa que eu fosse fazer, o CISA tinha que autorizar. Você sofreu algum tipo de violência? Sim, sim. Eu fui torturado pelo Cabo Argolo. Lá num prédio, no prédio da Guarda, onde a gente estava lá perto. A gente veio direto para cá, dada a importância daqui para voltar lá. Quando eu vi o Stuart Angel desembarcando da ambulância numa enfermaria que tem, e da maneira como levaram ele, eu falei para o colega que aquilo era uma covardia, porque tinham três pessoas batendo em um só encapuzado. E por conta disso, o Cabo Argolo achou que eu estava do lado do prisioneiro e me ameaçou de que eu poderia ficar no lugar dele e vir para o subterrâneo. Aí me levaram, eu estava na guarda, quando eu cheguei lá ele me levou para o fundo da guarda. Ele e o soldado Amorim me aplicaram a sessão de torturas. Depois eu fiquei com problemas. Fui internado. Depois o treinante Amaral foi lá me tirar do hospital com pontos da barriga ainda. Não conseguiu a primeira vez. Foi depois. Me conseguiu me tirar de lá com pontos da barriga. Me levou para a sessão. Chegou lá, me submeteu a maus tratos. Me ameaçando de prender. E por conta disso, os pontos não cicatrizavam. As cicatrizes demoraram a passar. E aí o tempo foi passando. Veio algumas internações. Veio a minha demissão. E eu saí por conta disso. Como é que o senhor sabe que era o Stuttgart Angel que foi tirado? Porque naquele dia eu estava de serviço desse mesmo prédio que eu fui torturar. Quando foi por volta de uma ou duas horas da manhã. Eu estava no meu plantão. E aí chegou um telefonema lá. Pedindo que a ambulância viesse urgente para socorrer um preso aqui. Aí o Sargento Orten deu o telefone. Falou para mim. Dizia, vai entrar a ambulância do hospital aí que tem um preso doente. Tem um preso afinal. A ambulância saiu do hospital antigo que era ali atrás. Aquela casa onde o Coronel falou que a presença Dilma fica de vez em quando. Ali tinha uma instalação que era o hospital antigo. A ambulância saiu dali, deu a volta. Entrou lá pelo portal antigo da guarda. E veio aqui pegar o preso. A gente já sabia que a chapa estava quente. Que era o dilema aqui. Por quê? Porque as autoridades, o Brigadeiro Bonnier, Delamaro e os outros pediam um cafezinho no rancho. No rancho era ali. O taifeiro vinha para cá e entrava e saía trazendo um cafezinho e água e comida. Sanduíche para eles. Quando eles estavam interrogando. Então, um tempo depois a ambulância saiu. E aí o motorista da ambulância disse para mim. Eu disse que o preso não resistiu. Não adiantou nada. O preso não resistiu. Morreu. E disse que tinha ficado aqui. Aí, debaixo da ambulância, ela foi embora. No dia seguinte, dois dias depois, três dias depois, o comentário todo foi que o preso não tinha sobrevivido. Não tinha resistido. E por conta disso, a gente ficou sabendo que era o Estúdio de Ângelo. Tá bom? Vamos lá. Vamos saber o... Vamos lá. Seguir por favor. Suário, você trabalhou aqui. Eu era do escadrão de polícia. Entendeu? Chegou Epa. Entendeu? Agora hoje é batalhão de polícia. Entendeu? Da aeronáutica. Entendeu? E... Eu era da segunda companhia. Entendeu? E algumas vezes a gente também trazia comida. Mas chegava a entrar lá pra ver os presos políticos. Entendeu? Mas a gente trazia em marmitex. A gente comia na bandeja. Mas os presos políticos comiam em marmitex de alumínio. Entendeu? E a gente ouvia muitos boatos, entendeu? De tortura, complementando o que ele relatou aqui. Realmente é verídio. Entendeu? A gente ficava chateado com aquilo. Porque o que que acontece? Entendeu? Nós, entendeu? Tínhamos feito o curso de cabo. Entendeu? Eu vim pra cá em 16 de janeiro de 78. Sou da primeira turma de janeiro. Entendeu? E por causa dos meus treinamentos no Pambaé, Parque Matéria Obélico, eu fiquei com sequelas no meu ouvido. Entendeu? E não adiantou nada depois eu fazer o exame para dar baixa e eles não acreditaram. Entendeu? Eu saí com sequelas. Até hoje eu tenho sequelas no meu ouvido. Entendeu? Tanto cheio do direito. Entendeu? Então o que que ocorre? Entendeu? Aí eu voltando. Entendeu? Trazia a comida pra eles aqui. Entendeu? Era um negócio complicado. Pelos típicos fatos de tanto S2 como S1, Cabo, ficarem assim, três, quatro. Entendeu? Os coronéis da época, o coronel Vasconcelos, os brigadeiros, não gostavam de ver a gente reunido porque pra eles aqui era um motinho. E a gente estava conversando. Não podia nem se falar de Brizola nem de política. Entendeu? Já era uma tortura psicológica em cima da gente. Falar assim de Brizola então era complicado. Desde Darcy Ribeiro, qualquer que seja. O personagem da época a gente estava atento a tudo. Até porque muitos brasileiros não tinham ainda o direito de votar. Não tinham votado ainda. E a gente estava até gostando da abertura que iria acontecer. Quando você tirava o seu capuz, já estava lá embaixo. Já estava no selo. Eu confiei aqui embaixo. Acho que elas ficavam aqui embaixo. Entende? Cadê o Soares? Soares? Desde que eu comecei aqui é desse jeito. Mas também eu não tenho muito tempo. Eu entrei em 83. O senhor está aqui desde 83. Não, entrei na Forçada em 15. Ah, parabéns, coronel. O senhor é feliz. O senhor disse. As explicações que você tem para o estelar de subterrâneo ali. As instalações aqui, as que a gente tem aqui do lado e aqui atrás. Aqui atrás não passamos prazo. O chão aqui, está aqui embaixo do chão. O chão aqui embaixo. Mas ela foi solterrada com... Não, a gente não viu o que foi o terráneo. Não, mas eu disse muito. O senhor trouxe ali, eu tive que botar 30 toneladas de concreto na boca da entrada do subterrâneo. O senhor, a gente tem na frente aqui. O senhor deve ser brincadeira. Quando entraram? Depois aí. Presidente, o ADI está nos informando que as selas ficavam aqui e que foram solterradas a partir de 84. O terreno é esse, os presos entravam aqui. Nós vimos o preso entrar aqui. E os nossos comandantes orientavam e disseram pra gente que aqui ficava o presidio subterrâneo para nós não passarmos nem no portão. Nós estamos no local do portão, o coronel é recém-admitido na Força Aérea, talvez o brigadeiro possa nos informar, ou os mapas da base possam apresentar para a gente, para que a gente identifique. A base existe desde 1941, esse presídio foi criado junto com a base na época, mas nós estamos no lugar da base. É evidente que, assim como foi feito na Barão de Mesquita, também foi feito aqui. Os anos passaram, as instalações sofreram algumas modificações, aqui virou o Parque do Mic, onde era um local de terror, virou o Parque do Mic. E aqui as selas eram aqui embaixo? Aqui embaixo, mas a entrada era por aqui. Todo pessoal que entrava lá, vinha, entrava por aqui, nós estamos em cima do lugar. Deixa eu entender, então você esteve aqui de 71 a 79? A 79. Ele esteve aqui em 78. 78, ele pegou um pedacinho da sua... 73 a 78, ele pegou. Não, 73 a 78. Eu sou da primeira de 78. Entrou em 78. Entrou em 78. Você ainda estava aqui e já estava saindo. Era. Você permaneceu mais tempo aqui, porque você disse que em 84, você está nos dando essa informação? Não, você está dizendo que em 84 concretaram aqui a entrada dessas... Como é que o senhor soube? O Congresso sabe que o Marcelino. Ou você já tinha saído? Sabe que o Marcelino. Ele já tinha saído, doutor. Então essa informação, o cidadão Marcelino, ele ficou com receio e não quis vir. Ele disse que botaram 30 toneladas de concretos. Como ele contou? Eu não sei se essa informação passaram para ele. Eu não sei se as selas estão vazias aqui embaixo. Isso teria ocorrido quando? Essa concretagem. Segundo, em 84. 84. Ele afirmou, ainda deixou o CFRF, a identidade dele, ele está no Maranhão. Ele falou com certeza. E aí teria entrado então o caminhão, colocado concreto para soterrar essa... A Vitorieira tinha entrado a entrada, mas não acho que em todo, no presídio esguiterrâneo. Vocês acham que ainda pode ter galerinha aqui? Sim, a gente acredita. E fora isso aqui, havia alguma coisa por cima da construção? Essa construção parece mais antiga, parece que não existia, era essa mesmo. Mas por onde era a entrada nessa coisa subterrânea? Era uma estrada, era um buraco, era um buraco, era um buraco, era um buraco, era um buraco. E caracterizado também, da época, da vez que mudou, mudou uma estrada. Não, 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 é chamado de parque. Aqui está a entrada, não sei se aqui não cabe, não cabe, não cabe. Mas é uma iraninha. É, ali prava, e assim, era, era um definido. Mas fizeram até uma festa aí comigo. Mas aqui é um pulador e eu do Rio de Janeiro. Não, é um senhor. Ah, aqui não, mas era em portais. Mas nesse, mas nesse, mas nesse, nesse, nesse local, assim, você não pode, mas imagina que provavelmente... Aqui atrás, então... Aqui atrás, eles também colocavam presos. Lá, lá, lá. Era Sela. Era Sela. Então, tem outro preso. E tem Sela também. E nós vamos visitar, nós vamos ver essa coisa. Isso. Nós vamos ver esse outro local? Vamos, vamos, vamos. Então, o problema do Stuart foi aqui. E o problema... E a estadia do deputado Rubem Paiva foi aqui. O Stuart foi torturado aqui. O jipe entrou por aquele potão, ficou ali, ó. Segundo o próprio Ribeiro da época, que era uma torrente da época, que disse que os estruturadores mandaram acelerar o jipe pra botar o rapaz com a boca no escapamento. Então, o problema aconteceu aqui. Daquele potão pra cá. E as células estão aqui embaixo. Você esteve preso aqui nesse subterrâneo? Nesse subterrâneo. Nesse subterrâneo. Isso em que ano? Isso aí foi em 79. Ah, em 79? Eu já era graduado. Relatando não? Foi em 79. Eu não posso precisar que quando eu saía do Prédio 17, já saía sem noção pra onde ia. Porque ao entrar ali, só encapuzado. Aqui ninguém entrava, entendeu? Não era preso nenhum, entrava nessa unidade aqui, a não ser que estivesse encapuzado. Mas você se lembra que era no subterrâneo? É aqui, macho. Com certeza. Se escavava na chave da cela, eles não conseguiram subir com aquela cela. Mas como você sabia se estava encapuzado, como é que você sabia que era? Não, quando chega dentro da cela aí... Aí tirava o capuz. Você se lembra descendo escada? Descendo escada. Agora eu não sei precisar se entrava por ali ou por aqui. É, mas isso é um detalhe. O importante é saber que era aqui. Não, que é aqui, tenho certeza que é aqui. Você falou que você veio pra cá, mais ou menos que mês, que ano? Você veio pra cá e ficou aqui? Um mês exatamente, mas foi em 79. Já era a primeira classe. Você primeiro foi torturado? Lá eu fui na sala dos pés. Você teve processo contra você? Não sei o que o ministro fez na época. Depois que eu roubei no ministro, depois que eu fui no hospital, eu fui na sala do meu chefe da garagem. Eu já estava na garagem. Ele se mesmo morrendo, tinha que ter autorização dele pra ir ao hospital. Tive uma prisão. Fui tirado da prisão lá e foi levado o Major N. Barroso Ferreira. Ele disse que eu era um drogado. Eu disse ao Major, só se eu comprei na sua casa. Ele falou, então bota ele na sala lá. E eu à noite vou lá. Não entendeu com isso. Esse Major tinha por natureza dele, mesmo batendo os presos dele. Só que ele não foi. Ele mandou o pessoal. E o pessoal que batia no prédio de 2017, todos eles botavam o xadrez à meia luz. E ali eu batia à vontade. E eu dizia, vem um por um. Eu sempre vinha três, né? Por que que não vem um por um? Porque eu tinha que enfrentá-lo. Já que ia morrer, eu ia arrumar. E esse mesmo Sérgio Marcelino, se não é ele, eu não estaria conversando com os senhores hoje aqui. Quem é? Sérgio Marcelino. Aí eu já estava todo queimado, atorado. Aí fui aqui para o EPS. Chegando no EPS, disse ele que fiquei com a radiografia na mão olhando. Fui medicado e voltei novamente com o xadrez. Eu não me lembro disso. Realmente eu não me lembro. Já não estava muito contido. Você tinha sido preso quando? Eu fui preso várias vezes. Nesse episódio da sua... Essa já foi a terceira prisão. Não, já foi 80. Mas isso tudo em decorrência desse acidente de ter trombado com... Não, não. Deve, deve, deve. Deve eu só indo no hospital. Fui sem a ordem do tenente. Fui direto ao hospital. Mas foi tudo depois. Depois ficou direto essa perseguição. Porque o senhor não tinha militância, não tinha nada. Foi só por um acidente. Não era... Me perguntava se tinha a ver com o movimento ME8. Não tinha nada a ver. Foi um acidente. Foi um acidente. No seu caso foi um acidente. Foi um acidente. Então, você não respondeu a inquérito, nem a processo. A gente Jorge Rivaio da Costa, ele instaurou um inquérito policial militar. Eu já estava no salvamento da pista. Agora eu não sei onde está esse inquérito, com quem está. Já vim pedir várias vezes. Jorge Rivaio da Costa, ele instaurou um inquérito. Eu já estava no salvamento. Depois eles queriam me transferir para Fernando de Noronha. Como eu era o 002, toda a unidade, eu tinha preferência de escolher. Eu preferi ficar aqui. No Rio, eu não conheço nem Fernando de Noronha. A sua família é daqui? Daqui. E sabia que você estava preso ou seu sumido? Não, ninguém. Ninguém está aqui, não. Mas sabia? Alguém foi informado ou você desapareceu? Com certeza, sabia. Ficava preocupado. Mas aqui as informações... Não. Não tinha direito a dizer. Agora, você não foi desligado das Forças Armadas? Que eu assinasse, não. Você ficou aqui. Quer dizer, quando você foi preso, foi torturado, você era um militar da Ativa. Era da Ativa. Eu até estive lá no DCA conversando com o Major Brigadeiro, o Rafael Rodrigues Filho, esses dias, sobre a questão, entendeu? Do que aconteceu aqui? Que nós é um amigo. Estamos falando sobre o material, tem elogio dele em folha de boletim. Estive lá no DCA, conversei muito com ele sobre isso. Falei, Excelência, eu não quero me colocar numa posição de traidor da unidade e da força. Eu gostaria que, pelo menos, eu fosse tomando uma providência sobre isso. Não, as duas vezes eu desci agora, recentemente, com o Brigadeiro. Muito bom. Vamos seguir? De Buenos Aires. Sequestrado de Buenos Aires. Sequestrado de Buenos Aires. A pedido do governo brasileiro. É, nasceu no Cerco Baia. E deu errado. Porque o único avião que a FAB tinha disponível na época, era o avião do ministro Júlio Barato. E por acaso, por sorte da vida, ele era sogro do meu primo irmão e muito amigo da minha avó. Ele imediatamente falou, ó, a FAB solicitou meu avião para ir buscar seu filho e seu neto em Buenos Aires. Aí, nisso, a operação condou. Tanto é que no avião veio o diplomata de carona, pessoal de carona, né? Veio o diplomata, um cara do consulado, um cara da embaixada. O embaixador veio, o fazereiro da Silveira, veio junto. E quando nós chegamos aqui, a gente me lembra se era coronel Brigadeiro, o Burnier estava esperando a gente descer do avião. Tirou até uma foto lá do meu pai. E o que ele falou ali, o negócio do Burnier, é engraçado. Porque ele falou assim, que chegou pro meu pai, nós estávamos algemados, ele falou assim, quero ver você ser valente aqui, pro meu pai, né? Pra mim não, pro meu pai. Isso é verdade, esse tipo de insinuações que ele fazia. Que ele era metido a cowboy, né? Tipo o General Patton. Tipo o General Patton, sabe? Ele era tipo o General Patton, metido a cowboy. E aí o senhor veio... Ele veio preso. No prédio que a gente ficou, eu fiquei na cela 7 e meu pai na cela 1. Não sei se foi nesse, eu acredito que nesse aí não tenha sido. Porque era tudo laje, era tudo parede e laje. Aqui é PVC que eu estou vendo. E telha, quer dizer, laje... Se você ficou na laje, pode ser no pique. No pique ali, ali à direita, também ficava preso lá. Muitas vezes. A base do Galeão tinha frequentemente três presídios. Um era aqui, outro era no pique, outro era no prédio 26, que depois virou 17. Isso. Ou eu confundo de 26 para 17, conforme uma diz escreve. Pra mim sempre foi 26. Esse detalhamento, os presos que chegavam aqui, não tem porque não serviram aqui. Esse senhor e aquele rapaz podem ter mais. Tem aí um detalhamento da base. Essa laje que ele está reconhecendo pode ser na sala do pique, onde o Jório foi severamente torturado. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas eram levadas para o pique. Eu não sei qual era as acusações que ele tinha contra você, mas diretamente era contra seu pai, não é? O papai era inimigo número um da nação. Tem um botão de investigação que termina aí. Coronel Jefferson Carvalho, né? Só vamos ao pique. Eu acho que a gente podia ir ao pique. O que é o que que é o que é o Mário da Sala da Sala da Sala da Escada do lado da frente? O lado oposto é isso. O lado oposto é isso. O lado oposto é isso. Mas lá nós vimos o 1111 entrar, sendo torturado, nunca mais voltou pra tropa. E o Isis e o Cavalcante, foram torturados, foram tirados da tropa, e foram forçados lá, e não voltou mais pra tropa. Quem teve, efetivamente, lá? Um joão, um joão, um joão. Você teve, você ficou lá do outro lado, você ficou aqui? A segunda vez eu entrei pela sala aqui, aí o sargento do Brasil me recebeu. Me perguntou, me perguntou. Você sabe quantos podem fazer a favor? Eu falei não. Sabe onde a gente foca a pia? Mas isso era aqui. Tá lá. A gente me recebeu, aí me levou na sala que tava o treino filmado. Treino filmado, teve uma outra sala que tinha uma corretora. Tinha uma escadinha grande. É, vamos ver se você reconhece o lugar onde você ficou. O que você falou? A sala que você fez, o cara vai falar. É, vamos lá. Como é que é o Lá? Só tem que tomar cuidado, mas aqui é o alonjamento. É, é. Mas agora, o alonjamento tem cuidado. O que você falou de lá. Obrigado. Aqui tem a escadinha. Aqui tem a escadinha. Aqui tem a escadinha. Aqui tem a escadinha. Aqui pode entrar. Fui numa sala dessa aí. Ele tava lá a segunda vez. E a primeira vez ele, quando eu saí da solitária, quatro dias passando a solitária, ele mandou eu tirar roupa para a parede. A pessoa tá caminhando na parede. Fui numa sala que tava... Tinha o tenente Dowd e ele estava, eu ando vou filmar. O que eles acham é a pergunta. Mas eu tiro a roupa para a caminhada. Essa solitária fica lá, né? Ele tá ficando lá no base aérea. Na base aérea. Na base aérea, em frente ao alonjamento e no estamento. Aqui tinha a cela. Tinha a cela. Tinha a cela e tudo. Tô aí, tá me amando, vou voltar pra essa. Fico lá. Fico lá, Senhor. Fico lá, Senhor. Fico lá. Fico lá, senhoria. Fico lá. Fico lá no R$ Burain, não? Fico lá no R$ Burain, tá bom, tá bom? Fico lá no R$ Burain. Fico lá no R$ Burain. Esse morro aqui. O prédio aqui, nessa ala de lá. Nós temos que ir pra lá, pra sair, pra cá, as casas de ônceira. Fico lá na rua. Dê-a, tá bem, dá pra sair por aqui, sei lá? Eu não sei se está por aí, mudou, antigamente dava, ia direto, você lembra? Deixa eu só destinar o alojamento aqui. Mas aqui é onde ele estava? É, pequeno aqui. O pessoal chegava preso, ali, descia da viatura, e era agredido ali mesmo, subia para cá, e aí, por esses dois que eu vi entrar aqui, eu trabalhava ali, eu estava ali. Eu não tinha aquela casa verde, não. Eu trabalhava ali. Eu vi o 1111, o Isis e o Cavalcante foram tirados da tropa de lá, por três agentes secretos, paisanos. O capitão Martins botou a tropa em forma para tirar esses dois cidadãos. Eles foram tirados pelo serviço secreto, saíram por lá, vieram aqui, que ali tinha uma cerquinha. Aí entraram aqui, quando foi para entrar o 1111, não quis. Aí resistiu, aí agrediram ele aqui aos montes, trouxeram para cá. Nunca mais o 1111 voltou para a tropa, nem o Cavalcante. O 1111 era o Isis, Cavalcante, eu não lembro o número dele. O nome completo que eles passaram lá. É, o que a gente tinha, a gente informou sobre isso. Eles desapareceram. Aqui hoje é um auditório. Eles desapareceram da tropa. Não, mas eles desapareceram. Láveres. Nunca, nunca mais. Láveres. Láveres. Aqui o pessoal tem a instrução. Eles estavam na tropa, eles não podiam sair antes do final do ano, o pessoal, se fosse baixo, só ocorreria no final do ano. E a gente ouvia publicação de boletim, o armário dele. Eles iriam pegar os pertences. E por que o serviço é gratificado com o sargento da base de tirou os pertences, eles todos? E eles nunca reapareceram nesse movimento? Não pediram a... Nunca, nunca. Não pediram a comissão de amnistia? Ameaçaram o Cavalcante de que ele era parente de uma loura subversiva. Cavalcante não. Se ele era parente dessa loura, não se sabe. Levaram ele para o Darge. Deram uma surra de quatro dias. Proibiram ele de dizer onde estava. Ele voltou para cá. Chegou todo mundo no índio. Ele era do lado, o armário veio do lado do meu. Aí, às vezes, eu perguntei. Ele não dizia, não me perguntei. Depois, prenderam ele de novo. Nessa prisão para cá. Vamos passar naquele pique. Onde era o pique? Bom, o pique era aqui. Essas portas aqui. Tudo acontecia aqui dentro. Se hoje é auditório, então mudou. Então era aqui o local que você falou que era o pique. Era o local do pique. Era o local do pique. Era até descaracterizado. Ele tinha uma lanchonete do lado, antigo. Na cantina? Já conhecia. Do lado do pique, entendeu? Uma cidade descaracterizada. Então já teve uma reforma. Esse arco é o mesmo. Esse arco é o mesmo. Mas esse chão aqui não é mais. Essa calçada redonda é assim mesmo. Só foi pintada. E aqui era o corredor onde tinha telas. Mas, bom, às vezes eu cheguei até aqui. Então as telas ficavam aqui à direita. Mas agora virou auditório, então mudou. Parece que o ministro do trabalho avisou minha avó. Era um gramado. Quando eles descobriram que o ministro do trabalho era sob gramado. Era um hospital, um hospital, um hospital da vida. Era um jogadinho, 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 um jogadinho. A base aérea do Galeão é um local onde houve atorimento de muitos presos políticos, houve tortura. Houve, inclusive, algo que nós apuramos nessa visita com muita clareza. A tortura de militares por militares. Não apenas a tortura de militantes de militares, mas de militares por militares. E com relação à base aérea do Galeão, é importante esclarecer ainda que é uma das sete unidades que estão sendo objeto de sindicância pelas Forças Armadas, a pedido da Comissão Nacional da Verdade. E agora, no mês de junho, nós já deveremos começar a receber os primeiros relatórios das Comissões do Círculo. Esses ex-presos que vieram aqui são a militares, a civis, que sofreram tortura aqui dentro? Quem são? Exatamente. Há militares e a civis que foram presos aqui, que foram procurados, que testemunharam outras visões. É importante lembrar, por exemplo, que o Rubens Paio, antes de ser morto, veio para cá e ficou detido aqui. E aqui foi torturado. O Estorta Anjo, que morreu, que foi severamente torturado, também passando por aqui. Portanto, é um centro muito importante. Daí a razão da nossa visita. O que nós pedimos que fosse feito através das circunstâncias foi o levantamento de todo o histórico administrativo desses centros de tortura. Como é que eles foram destinados a ser usados nos centros de tortura? Há uma unidade da Força Aérea, que é aqui a base aérea do caminhão. Há uma unidade da Marinha, que é a Ilha das Flores. E há cinco unidades do Exército, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. E nós vamos receber, então, os dados em relação a cada uma delas. Há diferença de prazo para as sindicâncias nas forças armadas. Então, os primeiros devem chegar agora em junho e nós acreditamos que até agosto tenhamos todo o material. Mas a sindicância é feita por membros, desculpa, da comissão. Não, a sindicância é feita pelas Forças Armadas. E isso foi muito importante, porque foi a primeira vez que as próprias Forças Armadas aceitaram a tarefa de elas mesmas apurarem como é que houve a realização de condutas, mas que mesmo na época eram irregulares, ilícitas, porque nunca a cultura foi legalizada no Brasil. E este levantamento sendo feito pelas próprias Forças Armadas é um fato novo muito importante. A gente tem ideia de qual período funcionou a chamada República do Galeão, como eles chamavam? Olha, nós, nos relatos que nós colhemos hoje, há desde eventos de começo dos anos 70, o caso Rubens Parque, por exemplo, é de 71. E casos já em 1978, o que não chamou a atenção, já passado, vamos dizer, o período que seria aquele mais violento, ainda assim houve tortura sistemática e organizada aqui na base aérea do Galeão. Dos relatos dos ex-presos hoje aqui, o que vocês destacariam? O que eles afirmaram durante a visita? Quantos locais foram revistos aí dentro? Nós visitamos quatro locais em que, segundo os depoimentos que nós colhemos, houve prisão e tortura. Desde a própria sede do comando da base até instalações, e uma delas em que teria sido estruturado um presídio subterrâneo que hoje está, não está sendo localizado, mas nós estamos procurando a documentação que possa comprovar a existência dessa instalação subterrânea, que foi reconhecida por muitos depoimentos à sua existência. Mas que vocês não viram hoje? Porque ela está, ela está, a área onde ela se, provavelmente, se localizou, ela foi totalmente reformada. E a situação desses militares torturados por militares, em que situação foi essa? Em que situações isso ocorria? Pelos depoimentos deles, em situações em que os próprios comandos militares identificavam uma postura por parte desses militares que poderia ser, eventualmente, de caráter subversivo, não é? E aí a conduta que acabava sendo adotada em relação a esses militares era a mesma que era adotada em relação aos militantes de oposição. As sindicâncias, desculpa, as sindicâncias, elas podem, daí seja, algum tipo de poluição, algum tipo de, se comprovado algum fato, por exemplo, expulsão das forças armadas, não sei, alguma coisa nessa? Veja, as sindicâncias são de responsabilidade das próprias forças armadas. Elas é que estão produzindo a conduta, a investigação e produzirão os relatórios finais. Os relatórios vão identificar quais foram os atos administrativos que fizeram com que fosse possível que repartições públicas financiadas com dinheiro público, operadas por servidores públicos, fossem usadas para atividades criminosas, como a tortura. E, possivelmente, disso possa recorrer, sim, a identificação de pessoas que possam ser administrativamente responsabilizadas. Mas isso nós temos que aguardar o que virá das forças armadas. E a importância dessa visita hoje aqui? A importância dessa visita é o registro histórico, não é? Há coisas que não se apura só por documentos, mas a presença da Comissão Nacional da Verdade. Nos locais onde houve graves violações de direitos humanos, é muito importante. Até para reafirmar algo que a Comissão Nacional da Verdade sempre tem dito, que o que nós estamos investigando não diz respeito ao presente, nós estamos investigando o passado. Nós temos absoluta clareza que as forças armadas hoje não têm qualquer tipo de relação com esses atos que foram praticados no passado. E daí a nossa presença aqui ser muito importante. Temos ideia de quantas pessoas foram torturadas ou morreram ali? Nós ainda estamos levantando, né? Uma parte das informações nós temos, tanto é que quando nós fizemos o levantamento desses sete centros que nós pedimos à Comissão de Círculo, Camilo, nós demonstramos com os processos que essas pessoas, que vítimas sofreram, que foram objeto de indenização pelo governo, de que o próprio governo federal já havia reconhecido a existência de presos e que foram torturados e tanto é que foram indenizados. Mas essa contabilidade nós ainda estamos falando. Mas são quantos, mais ou menos, assim, se vocês quiserem? Ah, nós temos uma escala calculando durante o período longo que durou, nós certamente vamos falar de números que ultrapassam a centena. Certamente, né? Aqui ou em todos os centros? Nesses principais centros, porque esses sete centros que nós visitamos é o caso Stuart Angel. É o caso Stuart Angel, que morreu. Nós temos muita segurança de que isso teria ocorrido aqui, mas nós ainda estamos acabando de apurar. Mas os depoimentos são de que ele já saiu daqui morto. Ele teria morrido onde nessa presídio de veterano? O detalhe nós não sabemos, mas que foi na base aérea do Galeão. Você pode só repetir isso do Stuart, porque ficou meio relatos de mortes. E só para complementar essa pergunta, se essa parte tinha uma prática específica aqui dentro, porque essa, por exemplo, de colocar a pessoa para inalar a fumaça do cano de escapamento, ou se não tem nenhuma prática específica? Veja, aqui foi um centro de tortura e, possivelmente, de morte. O caso Stuart Angel, por exemplo, é um caso em que a comissão está com muita convicção de que ele morreu aqui. E isto é um indicativo da relevância desse lugar do ponto de vista da repressão. Isto funcionou como um centro de tortura e violação de direitos humanos durante muitos anos. Então, ao longo desses anos, evidentemente, muitas práticas diferentes de tortura foram usadas sem que se possa estabelecer um padrão, uma marca distintiva. Em relação a uma estrutura, desculpa, em que as testemunhas, os ex-militares ou presos políticos disseram que foi mantido, foi modificado muito? O senhor falou um pouco da prisão. Sim, do ponto de vista físico, há muitas instalações que foram modificadas. Mas, por exemplo, a Casa de Custódia, que é o presídio que existe aqui dentro, se manteve inalterado e houve três reconhecimentos por pessoas que estiveram presas, dois militares e um civil, de que efetivamente ficaram presos naquele local e, inclusive, reconheceram as celas onde estiveram detidos. Esse material vai ser, no meu todo, um novo relatório? E há previsão de que haja visitas nesses outros seis pontos modificados pela formação? Nós vamos produzir mais relatórios preliminares de pesquisa. Este, basicamente, essa situação do Galeão já foi objeto do primeiro relatório de pesquisa, que foi justamente o que justificou o nosso requerimento ao ministro da Defesa. Então, isto já é objeto de um primeiro relatório. Certamente, nós teremos novos relatórios. O caso Stuart Angel, por exemplo, é um caso que a gente tem estudado bastante e, provavelmente, ensejará um novo relatório preliminar de pesquisa. E sobre as outras visitas? Nós já tivemos na Vila Militar, né, Rosa? Nós já fizemos. O DOI-CODE de São Paulo já foi feito. O DOI-CODE de Rio de Janeiro já foi feito. A Escola de Marinheiros foi em Alta. A Escola de Marinheiros, de Iberópolis. E, mais do que isso, vamos... A Maria Rita tem insistido muito. Vamos à Casa Azul, em Marabá. Ou seja, a ideia é que a Comissão Nacional da Verdade agora comece, nesta fase, a intensificar a visita em loco a locais. Até para que se possa produzir no relatório um quadro fático muito consistente. Nós não somos acadêmicos, não estamos numa função acadêmica. Nós estamos numa função, né, basicamente de apuração de fábricas. E, por isso, é que nos interessa muito ir aos locais, verificar, identificar, levar testemunhos, fazer perícia. Bom, vocês vão poder conversar agora.